O filósofo italiano contemporâneo, Franco Berardi, fez uma palestra que eu considero muito significativa no Centro Psicanalítico de Madri e o título da palestra é O Mal-Estar e a Felicidade em Nossa Época, obviamente aqui em tradução do nível. A palestra é muito significativa, trata de uma série muito grande de temas relevantes por demais na organização da vida contemporânea e, portanto, para facilitar a audiência das pessoas, porque nem todo mundo tem tempo para ficar ouvindo palestra de mais de uma hora e meia, mas de toda sorte, para facilitar a vida de vocês, a audiência, eu fiz cortes, cada corte com um grupo temático específico e eu passo aqui a apresentar esses cortes. Vou deixar, evidentemente, na descrição do vídeo todos os créditos da palestra original e também o assunto de que cada corte especificamente trata. Eu espero que vocês gostem e indico, já para finalizar, que esse esforço é um esforço de curadoria de conteúdos digitais no YouTube que eu venho aprendendo aqui no canal, ok? Abraço para todo mundo e até uma outra oportunidade. Gideon diz também, é sim, o marido da novela de Amos Holtz, diz essa história cristiana que tem que amar o próximo teu com o otimismo. E se eu me desprezio a mim mesmo, a verdade é que se eu tenho que amar o próximo meu com o mim mesmo, eu o detesto, eu o odio, porque eu me odio, eu me desprezio. Genial! Gideon é um pouco malo, mas muito, muito inteligente, porque está dizendo algo, eu acho, que nos leva direitamente ao centro da questão contemporânea, do que se presenta como uma nova forma do fascismo. Como muitos pensam, e têm algumas razões para pensarlo, que vivemos um momento de reacercamento ao fascismo. O fascismo está devolvendo. Eu não sei... Claro que muitos signos do que conhecemos como fascismo no passado se está reproponendo. Mas se compõem todos esses signos, me parece que nos damos conta do fato do que o fascismo é um conceito que não explica perfeitamente o que se está acontecendo. E temos que descobrir algo mais, temos que entender algo mais, para prepararmos para o que se está determinando no mundo, e, se possível, para escapar, ou, pode ser, para lutar contra o que se está acontecendo no mundo, para subvertir o fascismo que se está afirmando. Então, minha reflexão se dirige, se logro fazer, fazer uma definição da forma contemporânea de opressão, da violência e, ao mesmo tempo, do sofrimento. É dito duas coisas até agora. Uma, com o professor Gideon, que a proposta cristiana, ama o próximo, tu, com otimismo, é muito boa, mas não funciona muito, porque nós, muitas vezes, odiamos nós mesmos. E o secreto do que se chama fascismo, provavelmente, é essencialmente o autodesprezio. O racismo é autodesprezio antes do que o desprezio do outro. E se buscamos uma salida da monstrosidade, da barbaridade que estamos vivendo, não serve a nada, ou serve a muito pouco, como se diz, a predica e passe, a predicação boa, a conversão, serve muito pouco, a campanha contra o odio, que caracteriza hoje o discurso dominante da democracia e da esquerda, serve muito pouco, porque o que serve é um processo de terapia social. O que temos que curar é justamente o autodesprezio, o desprezio de si, que se está difundindo. Temos que analizarlo, que reconstruir a genealogia deste tipo de autodesprezio. E temos, se podemos, se não é demasiado tarde, temos que reconstruir o processo de formação deste tipo de autodesprezio.